18 de fevereiro, São Teutônio. Teutônio nasceu por volta do ano de 1082, em Portugal, onde é muito venerado até hoje. Sendo sobrinho de Crescônio, Bispo de Coimbra, foi desde muito jovem destinado ao sacerdócio, depois da ordenação sacerdotal e depois de acipreste na cidade de Viseu, onde a sua santa austeridade, aliada às qualidades de pregador, conquistou não só toda a cidade, como também ilustres personalidades de longe, entre as quais a rainha e o seu consorte, Dom Henrique, conde de Portugal. Apesar de sua calorosa insistência, ele sempre se recusou a aceitar a liderança de uma diocese. Teutônio havia uma vida espiritual muito aflorada e muito profunda diante de Deus. Todas as sextas-feiras, celebrava uma missa solene pelas almas do purgatório, seguida de uma procissão ao cemitério, da qual participava toda a população da cidade, doando grandes somas em dinheiro em esmola e depois eram distribuídas aos pobres. Teutônio não levou em conta as classes sociais, quando a rainha, agora viúva, apareceu na missa junto com o conde Ferdinando. Com quem vivia, Teutônio pronunciou uma severa humilha contra os vícios e os obrigou a deixar a função. Em outra ocasião, a rainha ousou pedir-lhe que abreviasse a celebração. E o santo respondeu à rainha que a missa estava sendo celebrada para um soberano muito maior e que se ela quisesse sair ou ficar, ela teria liberdade para isso. Arrependida, ela permaneceu e finalmente pediu perdão. Interrompendo seu ministério, Teutônio fez uma peregrinação à Terra Santa e, depois, uma segunda. Por essa altura, estava a ser construído em Coimbra um novo mosteiro para os Códigos Regulares de Santo Agostinho e Teutônio decidiu juntar-se a eles. Foi um dos primeiros membros da comunidade e foi imediatamente escolhido como prior, distinguindo-se no ofício pela insistência com que promoveu a recitação precisa e reverente dos ofícios diários. Teutônio passou os últimos 30 anos de sua vida no mosteiro da Santa Cruz, do qual se tornou abade morrendo aos 80 anos. Teutônio é considerado o fundador da Ordem dos Cônicos Regulares da Santa Cruz. Ordem que foi restaurada e hoje é conhecida como obra dos santos anjos. São Teutônio, rogai por nós! Ordem dos Cônicos Regulares da Santa Cruz. Ordem dos Cônicos Reg tú ¿no? Ordem dos Cônicos Regulares linesões decidiu?